Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Começa agora o nosso encontro diário de irmãos O programa Pai Eterno está no ar E unidos nós compartilhamos a nossa fé e devoção ao Deus da vida, o Divino Pai Eterno No trabalho do artista, verdadeiras obras de arte para evangelização, entrega e serviço ao Pai Eterno Acompanhe com carinho e atenção O quadro Divina Arte hoje é comigo Sou escultor Bernardo Trindade E hoje você vai acompanhar um pouco do meu trabalho É O nome dessa pintura aqui, o título, é o pagador de promessa Aqui dá para pagar uma promessa, o Divino Pai Eterno E aqui retratando o carreiro que vai também todos os anos da Trindade Da igreja, representando a igreja, a velha, a culpa da igreja nova É uma ideia mais ou menos representando esse lado E a fé, a fé do Divino Pai Eterno A fé é o Divino Pai Eterno Estou levando as pessoas, aqueles que não podem ir lá longe conhecer, né? É o trabalho da gente Mostrar para as pessoas, né? O que a gente pode fazer a hora livre As crianças sempre vão me ver pintar Chega lá, converse Então as pessoas chegam, o idoso, chega, olha Ah, e tal, comenta Então eu gosto desse contato com as pessoas, sabe? Eu agradeço muito minha esposa, meus filhos Que têm me atolerado Muitas das vezes a gente passa falta das coisas Mesmo estar ali sempre me dando apoio, né? Com nove anos de idade Quando nós viemos para cá, eu vim de a pé Mas meu pai, né? Era só uma pista aqui, né? Nós que aleijamos os pés, sabe? Fiz carro, nós fui O nosso pai tinha muito velho, sabe? Muito atrasado, mas naquele tempo era escuro demais Só de noite, né? Então é através daí Eu acho que nasceu por aí, né? Quando criança, eu tinha um problema Eu saia correndo Eu tinha nove anos de idade Eu saia correndo e tampava com o cobertor Quer dizer, era uma coisa A gente não sabia o que era E minha mãe me levou no tempo do Padre Pelage Na igreja de Campinas Então nós entramos na filha e tal E ele me deu a benção, né? Despejou o óleo ali O água, não me lembro E a partir desse dia Eu não senti mais nada Então eu sou uma prova viva De que ele foi um milagre, né? Meu maior sonho É fazer um Divino Pai Eterno Grande, grande Quando eu olho para o sedentor Na entrada, sabe? Onde os carros passam por baixo Tipo aquele portal E o Divino Pai Eterno em cima Esse é um sonho É o Divino Pai Eterno Representa minha família Representa meu trabalho Representa meu dia O sol, minha natureza, sabe? Representa tudo o que eu faço E o quanto que ele me der aqui De vida, né? Eu vou procurar fazer, ajudar Procurar criar e criar mais coisa Mais coisa Levar sempre uma coisa boa Para criança, para jovem, para idoso O sol, minha natureza, sabe? Quem mora em Trindade Já sente a diferença No movimento da cidade Além de virem conhecer A casa do pai Agora os peregrinos Também vêm para conhecer o local Onde está sendo construído O novo santuário Eu acho que Trindade Só tem a ganhar Já é bom, né? Para a economia da cidade Mudou muito Evoluiu muito mesmo O Joaquim é taxista E conta que as idas À capela da obra São constantes Romeiros chegam até do exterior Para ver a construção Mais de perto Do Brasil inteiro De outros países Como os Estados Unidos Então isso aqui Para nós é bom Porque dá muito movimento E gera muita renda, né? O seu genízio Veio de Minas Gerais E vê no novo santuário Mais conforto Para os Romeiros Que chegam em Trindade Vai dar mais conforto Mais estabilidade, né? Para os turistas A construção Só está sendo feita Porque os filhos E filhas Do Pai Eterno Contribuem Todos os meses Muitos ajudam ainda Com a doação extra Para a campanha do cimento União Que permite Que a obra Tenha andamento Cada um Fazendo sua parte Faz a diferença O segundo bloco Do programa Pai Eterno Tem em nome da vida Fique aí A gente faz uma pausa E volta em instantes Aqui eu coloco meu amor Minha gratidão Deposito a minha fé Com gestos concretos De entrega Cheios de sonhos E esperança Juntos Construímos Sua nova morada Somos todos Operários Do Pai Eterno PaiEterno .com.br A Romaria do Divino Pai Eterno É marcada Pela participação De gente De muita fé Irmãos nossos Que reconhecem A misericórdia E poder de Deus E alcançam Muitas graças Por esse amor infinito Pelo Pai Eterno A Romaria do Divino Pai Eterno De 2014 Deve ser uma das mais bonitas De todos os tempos Milhares de devotos Já se preparam Para a grande festa Da fé Essa é a Dona Maria Jovelina Que mora em Anápolis A 54 quilômetros De Goiânia Devoção Devoção Que vem de longa data Naquela época Era muito gostoso Era maravilhoso Sabe Era um mês inteiro De festa Sabe Dia e noite Muita gente Muita barraquinha Sabe Era assim A gente ficava acampado Eles sempre vão A Trindade E não faltam A Romaria Anual De jeito nenhum Por isso A expectativa Já é grande Para a festa Do Divino Pai Eterno Quero ir para o encerramento Um dia antes Sabe Passar o dia todo E a noite toda Lá Para me assistir A missa Do encerramento A procissão Essas coisas Ela e o marido Se dizem Abençoados Pelo pai Eu fui Motorista de turismo Muitos anos E lá dentro de Brasília No setor O carro rodou comigo E eles Bateu no poste Eu tive dois anos e meio Desenganado Pelas médicas No hospital Aí fiz a promessa Com ele Emocionou Quando eu lembro Eu fiz a promessa De tirar uma fotografia De muleta E na cadeira de roda E lá E pôr no pé Com o qual eu fui O médico Tinha desenganado Queria amputar a perna Aí não Graças a Deus Pela fé que eu tinha Não foi possível Estou aí Recentemente Ela também Passou por um grande susto Eu recebi uma benção Que foi aqui Do meu queixo Que eu Tive que fazer Uma cirurgia Do meu maxilar Que saiu um tumorzinho Dentro do osso Do meu dente Rezei Muito Fiz a novena Com o padre Robson Aí com três dias Depois Apareceu um médico Que quis fazer a cirurgia Depois mandei fazer a biópsia Graças a Deus Não foi nada Demais Estou aqui bem E é nos momentos Difíceis Que a fé Fica mais forte Logo breve Eu estarei lá Na igreja Assistindo a missa Do Divino Pai Eterno E agradecendo Mais uma vez Que inúmeras vezes Ele tem feito Maravilha Na minha vida Por que que não Você tirar um pouco Daquilo que é seu Que você tem Para ajudar na igreja Para você poder Contribuir Com a evangelização Igual o padre Robson Está lutando Não só o padre Robson Todos eles Lá da igreja Do Divino Pai Eterno Amanhã o programa O Pai Eterno Está de volta Um dia muito abençoado Fique na paz O Senhor Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai